O que devemos dizer? Boa noite! Bom dia pra todos os seus amigos, bom dia pra mãe, pros papais, bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você, bom dia pra todos os seus amigos, bom dia pra mãe, pros papais, bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você, bom dia. Bom dia pra todos os seus amigos, bom dia pra todos os seus amigos, bom dia pra todo mundo. Sim, meu peixinho, o que devemos dizer? Boa noite! Bom dia pra todos os seus amigos, bom dia pra mãe, pros papais, bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você, bom dia pra todos os seus amigos, bom dia pra mães, pros papais, bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você, bom dia pra você, bom dia. Olá, turminha, bom dia. Bom dia, como vocês estão nessa manhã linda de quarta-feira? Você já agradeceu, papai do céu? Hoje, pelo seu café da manhã gostoso, pela sua casinha, pela mamãe, pelo papai, pela sua família. Vamos cantar a musiquinha da semana? Vamos? Sete dias a semana tem. Quando um se vai, o outro logo vem. Domingo, segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Sexta e sábado. São os dias que a semana tem, 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 tem. Agora, nós vamos agradecer o papai do céu por mais um dia que ele nos deu, certo? Vamos lá, todo mundo. Junto as mocinhas. Fecha os olhinhos. Bom dia, meu Deus querido. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos para estudar e para orar. Abençoe a nossa casa, a nossa escola, os nossos coleguinhas, os nossos professores e também o nosso lar. Amém! Hoje, a Tia Carol trouxe algo bem legal para a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre os números. Este daqui é o numeral 1. Vamos passar o dedinho sobre 1? 1. Numeral 1. Como a gente faz assim com o dedinho? Este daqui é o numeral 2. Olha o dedinho. Vamos passar o dedinho por cima para a gente aprender a escrita. Este daqui é o numeral 3. Vamos passar o dedinho. Eu faço assim, 3 dedinhos. Agora, nós vamos ver o numeral 4. Olha que lindo. Parece uma cadeirinha. Passa o dedinho por cima do 4 para aprender a escrita do número 4. E também o número 5. Olha como o número 5 é lindo. Passa o dedinho também sobre o 5. A nossa atividade de hoje do livro está pedindo que a gente passe o dedinho sobre os números 1, 2 e 3. E depois você vai escrever duas vezes no quadrinho branco, certo? Que a tia Carol, na aula passada, sugeriu a vocês para brincar com a sua família de pular corda. Quem brincou? Foi legal? Foi divertido? Na atividade de hoje, também as crianças estão com a mão de corda. Olha que legal. Nós vamos contar quantas crianças têm. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim como o dedinho. 6 crianças. Agora, o nosso livro está pedindo para a gente separar elas de duas em duas. Então, a gente vai contar e separar, circulando. Vamos lá? 1, 2, o primeiro grupo. 1, 2, o segundo grupo. 1, 2, o terceiro grupo. Então, quantos grupos nós fizemos de duas crianças? Nós fizemos três grupinhos. Então, agora aqui embaixo, eu vou fazer três risquinhos. 1, 2, 3. Nossa atividade, ó, está bem facinho, né? Você vai fazer bem bonito na sua casa. Não esqueça de treinar o seu nome todo dia, tá certo? É muito importante você escrever o seu nomezinho bem bonito. Agora, chegou o momento de cantar e também contar uma historinha. Eu trouxe para vocês uma surpresa aqui nessa caixinha. Quem quer ver? Faz assim, ó. Feche o oelho. Vamos contar até três. E a Chica, ó, vai abrir a caixinha. Combinado? Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, veja aí. Opa! Tem surpresa. Vamos ver? 1. Que bichinho é esse? Esse bichinho é o pato. Pato começa com a letrinha P. Como é o sonzinho que o pato faz? Vamos fazer o sonzinho do pato? Quá, quá. Esse é o patinho. Ó. 1. 2. Tem um amiguinho aqui. 3. A Chica, ó, trouxe três patinhos. Vamos cantar a musiquinha do patinho? Assim, ó. Uma mãozinha a gente faz assim. Certo? Cinco patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear. Além das montanhas na beira do bar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear. Além das montanhas na beira do bar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi passear. Além das montanhas na beira do bar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas nem um patinho voltou de lá. Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia. Para onde será que foram seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz. A mamãe patinha foi procurar. Além das montanhas na beira do mar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. E cinco patinhos voltaram de lá. Que legal. Quantos patinhos tinham na história da patinha? Cinco. Muito bem. Eram cinco patinhos. Agora, a Tia Carol também trouxe uma musiquinha. para a gente contar um pouquinho mais. Vamos, fica aqui, tá bom, patinha? Do lado dos seus patinhos. Vamos cantar assim, ó. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do indiozinho. Quase, quase ele virou. Mas não virou, só balançou. Legal, né? Nossa aula de hoje está chegando ao fim. A tia Carol quer deixar um beijo bem gostoso no coraçãozinho de cada um, tá bom? Se cuida, faça sua atividade, treine o seu nome. E até a próxima aula.